Após a tentativa de explosão no último final de semana, nesta quarta-feira, dia 30, a agência da Caixa Econômica aqui da cidade de Riachão do Jacuípe voltou a funcionar. Segundo a gerente Jussara, nada foi roubado na agência, mas houve alguns danos materiais que tiveram de ser consertados nesses dois dias. A agência voltou a funcionar normalmente hoje e atender todo o seu público. Nós estamos aqui na área dos caixas eletrônicos que já estão funcionando completamente. Segundo a gerente, o efetivo e a rapidez da Polícia Militar da cidade de Riachão do Jacuípe foram cruciais para evitar que um dano ou um estrago maior acontecesse à agência. As imagens que foram gravadas no interior da agência, onde os dois foragidos conseguiram invadir, já foram entregues à polícia e eles estão investigando e estão na busca dos dois fugitivos. O casal, que foi apreendido dentro de um carro nas proximidades da Caixa Econômica, continuam presos na cidade de Serrinha, aguardando as decisões da Justiça. Ainda segundo a gerente, o sistema de alarme do banco foi quem acionou a polícia, através da sensibilidade ao ser invadido. Ela também disse que o reforço na segurança do banco também foi pedido à central da Caixa Econômica e dentro das próximas semanas estará sendo efetuado. E aí E aí